Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje eu vou brincar com o tal do PopOS, eu vou ensinar hoje só a instalar ele, tá? Estamos aqui no site do PopOS, é o pop.system76.com System76, pra quem não conhece, é um fabricante de computadores, notebooks, etc. Você tá vendo aqui em cima? Que são fabricados para usar com o Linux e já vem com o Linux instalado, no caso aqui, PopOS, né? Eu creio, tá? Posso estar falando besteira, mas eu creio que essa empresa é a que desenvolve o PopOS, não tenho certeza, mas enfim. E enfim, até um pouquinho no preço, mais ou menos, viu? Não creio que sejam muito caros não, tá? Mas enfim, vamos lá, vamos para o que interessa a gente. Aqui na própria página inicial vai ter um download aqui, e você pode escolher duas opções aqui, tá? Opa, não queria ter clicado, não falei sem querer. O download normal, né? Entre aspas, normal, e o download do NVIDIA. Então, eu tô falando que você tem um driver do NVIDIA, que baixe a imagem da NVIDIA, tá? Então, na hora de baixar, já tem uma importância aqui na hora de você escolher alguma informação aqui embaixo não tão importante, né? E beleza, eu baixei esse normal. Eu vou estar instalando em máquina virtual, beleza? Então, o processo de instalação, alguma coisinha que eu vá comentar sobre o seu operacional ali dentro, vai servir para todo mundo, mas se você tá baixando na sua máquina real, né? Física aí, saiba qual escolher. Se você tem NVIDIA, baixa esse caso contrário, o outro, tá? Bom, tá baixado aqui já. Vamos passar para a máquina virtual, criar uma máquina aqui. Eu não vou passar muito tempo aqui falando sobre a máquina virtual, porque, no final das contas, já tem vídeo para isso no canal, tá? Então, é isso mesmo. Então, vocês podem... eu vou deixar na descrição aí para isso, para vocês saberem como está, como criar a máquina virtual, como, sei lá, o programa no Windows, no caso, tá? E para quem vai instalar em máquina física, eu vou deixar também um vídeo no canal sobre como configurar a BIOS, como criar as pendrives bootáveis e tudo mais, mas basicamente usando o Balina Etcher da vida, né? Que tá aqui, bonitinho, Balina Etcher, vai gravar a pendrive, você vai botar ele. E, desse momento em diante, vai ser igual, né? No momento que eu começar aqui a máquina virtual, para esse momento vai ser igual o procedimento de instalação e etc e tal, beleza? Bom, galera, então iniciamos aí nossa máquina virtual, né? Ele tá iniciando ainda o sistema, a partir desse ponto em diante aqui, a gente pode levar em conta já uma máquina virtual e física, vai ser a mesma coisa, como eu tinha comentado. Só lembrando que na máquina física, o HD pode ter alguma coisa já, tá? Que esse HD aqui, obviamente, não tem, esse HD aqui na máquina virtual tá branco, tá em branco, tá zerado. Então, se vocês quiserem, por acaso, colocar em dual boot, vou deixar também mais um vídeo na descrição sobre como se fazer o dual boot. Nesse vídeo, vocês vão aproveitar só a parte de particionamento, tá? Eu aconselho a tentar fazer o particionamento com a interface gráfica no Windows antes de você tentar fazer tudo isso, antes de você tentar botar o papel OS, etc e tal, para você já deixar a partição do Linux separada lá. Então, no menos, é mais fácil fazer isso. Vou deixar um monte de vídeos na descrição sobre esses assuntos, tá? Essas coisas específicas, por isso eu não tô cobrindo aqui. Então, vamos lá. Olha que legal, aragonês, eu vivo em Aragón, mas aqui a gente não fala... Bom, a gente fala aragonês, mas a língua oficial aqui é o castelhano, o espanhol da Espanha inteira, né? Eu não sabia que eles tinham colocado aragonês aqui, não é legal isso. Então, vamos lá, português, do Brasil. Bom, voltando aqui, o John, mais uma vez, eu tive que trocar ali a configuração do VirtualBox. Deixa eu mostrar para vocês a configuração que eu troquei para acontecer isso, para ficar melhor, tá? Para poder dimensionar corretamente. Eu vim aqui em Configurações da Máquina Virtual e eu coloquei aqui em Monitor, VBox, SVGA, tá? Foi isso que eu fiz para resolver o problema, caso alguém queira estar rodando aí em Máquina Virtual para testar antes. Vamos botar o fullscreen. E, bom, Brasil, Next, ou Select, aliás. Português e Brasileiro, tá bom, moço? Já falei isso uma vez, ó. Ah, não, volta. O layout de teclado não é português e brasileiro, não, galera. Agora, então, o CADKIN. Bom, volta no instável, o meu layout é espanhol. Ele não procura, não. Eu acho que vai estar em português mesmo. Aqui é espanhol. E, bom, aqui é aonde nós particionamos o HD, beleza? Eu poderia dar um clique em Install aqui, porque esse HD está em branco mesmo, mas eu vou vir em Custom para mostrar para vocês como teria que ser feito, caso você esteja fazendo aí um Allboot. Eu não vou mostrar também, eu vou explicar só mais ou menos como é que é. Mas a questão aqui é modificar a partição aqui embaixo, tá? Vamos clicar aqui. A questão aqui é a seguinte. Provavelmente, no YouTube, vocês vão ter um monte de partição aqui diferenciada, né? Umas partições pequenininhas aqui no começo, bem pequenas mesmo, e uma partição muito grande do Windows. Já que ele nos dá o Gparted, eu não sabia disso, vocês podem tentar fazer a partição direto no Pop! OS. E isso é uma ótima ferramenta, uma ótima escolha dos caras, viu? Eu acho que muito lindo que você devia fazer isso. Mas, enfim, no nosso caso, vamos criar uma partição nova, então. Vamos criar uma tabela de partição. Então, em GPT, aplica aí. Agora sim, nós podemos criar a nossa partição. É porque o HL realmente é, vamos dizer assim, novo, né? Não tinha nem tabela de partição, tá? O de vocês não vai precisar fazer isso. Então, eu vou criar aqui a minha partição primária, beleza? O de vocês vai ter aí, então, no caso, uma partição do Windows, supondo que seja essa, só vir aqui redimensionar, deixar o espaço que vocês querem. Então, por exemplo, o novo tamanho vai ser a nova partição de vocês, e o tamanho livre seria o que vocês vão deixar para o Linux, tá? Redimensionar ela, e aí, no caso, criar uma nova partição com o tamanho novo seria o necessário para se fazer isso com um dual boot, tá? Como eu disse, eu não vou entrar muito nesse tema aqui. Expliquei mais ou menos como deve ser, porque não precisamos de muito mais além disso, já que nós temos um vídeo dedicado a isso aí. Agora que a gente fechou, ele vai atualizar aqui. Eu vou clicar para usar essa partição. Eu tenho que deixar use as root barra aqui, tá? Para ele entender o que é que ele vai instalar o Linux. O file system também tem que ser a XT4. Dos que estão aqui, eu não creio que exista nada melhor para vocês colocarem para instalar o Linux, tá? Pode formatar ela aqui. Isso deve ser uma formatação rápida, eu espero, aliás. E, basicamente, é só isso, beleza? E na hora que eu selecionei e cliquei de fora, tá vendo? Ele já me deixou aqui apagar e instalar, certo? Então, se vocês estão fazendo dual boot, tomem cuidado com qual partição você vai selecionar para usar essa partição, para ser o ponto de montagem barra aqui, tá? Colocando a XT4 e, principalmente, formatar, para vocês não formatarem a partição do Windows errado. Bom, galerinha, deu um probleminha aqui. Eu não sei ao certo qual foi o problema. Ele deu algum problema para instalar. Então, se eu vier aqui em custom para poder mexer nas partições... Eu até, inclusive, apaguei o disco, criei um maior, tá? Não deu certo, beleza? Ele não funcionou, não sei por quê. Aliás, eu desconfio do porquê. Está sem as partições no início para poder fazer as partições de UF, de boot, etc. Eu pensei que... não sei. Eu acho que eu fiz errado mesmo. Mas, de qualquer forma, já mostrei mais ou menos como você deveria fazer essa questão com o dual boot. Você já vai ter essas partições prontas. Essas partições já estarão funcionando com o Windows, então o Linux consegue fazer com que funcione o dual boot em cima, sem problema algum, correto? Então, eu acho que está coberta essa parte. Eu vi aqui em clean install, porque, quando eu testei, eu vi duas coisas interessantes. A primeira... A primeira delas foi o motivo de eu ter trocado o HD. Trocado não, aumentado ele de tamanho. Ele não me deixava selecionar, porque ele dizia que com 6 GB, né, que ele tinha antes, que estava dinamicamente alocado, alocado dinamicamente, ele não estava deixando, dizendo que não preenche os requisitos mínimos. Eu coloquei 20 GB aqui na máquina virtual. E agora ele vai. E quando nós mandamos instalar, ele já me pergunta aqui se eu quero encriptar as minhas pastas, tá? Isso aqui é o seguinte, você realmente encriptar a sua pasta home para poder proteger seus arquivos. Eu nunca fiz isso. Eu não vejo lá muita necessidade. Eu não sei se vocês precisam. Então, de qualquer forma, eu vou proquidão do Encrypt para não encriptar e passar como normal, como deveria ser, beleza? Também não estou tratando sobre encriptação, sobre nada disso hoje, então eu não creio que seja tão importante assim a gente discutir esse assunto. Pronto. Terminou aqui. Nós não vamos reiniciar as postinas, nós vamos encerrar aqui, porque a gente tem que tirar o nosso HD, ele de dentro, né, do... do Papel OS. Vamos ver aqui em configuração, vamos vir aqui em armazenamento, aqui onde está o CD, eu venho em remover daqui, remove, dou um OK. E agora eu posso iniciar novamente para poder ver o Papel OS bonitinho aí. Bom, galera, instalado já está, a gente só vai agora configurar os usuários, eu vou dar uma futricadinha no sistema operacional para ver se tem alguma coisa interessante de mostrar para vocês, não sei se vai ter algo realmente, vamos dizer assim, extraordinário que eu queira mostrar, eu não conheço o sistema operacional ainda, mas antes que vocês continuem no vídeo e percam o tempo de vocês, eu quero dizer o seguinte, para começar, por estar em máquina virtual, não vai ter extração de drivers, obviamente, todos os drivers vão funcionar perfeitamente bem, não vai ter nenhuma solução de problema muito complexo aqui, mas eu estou fazendo esse vídeo aqui, deixando essa maneira virtual aqui para a gente poder brincar no futuro com ela, caso tenha aí alguma dúvida, o pessoal queira saber alguma coisa. vamos clicar em próximo aqui, português do Brasil, português, seleciono layout, não, eu quero só o espanhol, está marcadinho aqui, vou dar um próximo, seleção de localização, permite aplicativos de imensas localizações geográficas, não, não quero não, fuso horário, esse é o meu fuso horário mesmo, de Madrid, já pode conectar alguma conta que vocês queiram aqui, eu não vou conectar nenhuma conta disso aqui, mas dizem que traz uma boa integração aí com o PopOS, então coloca essa conta Google, Hotmail, ou o que seja, mas eu não vou fazer isso porque, bom, é só para teste, eu vou ignorar, e agora o nosso nome completo, o nosso usuário, vou pro Garcia explica então, o nome do usuário pode ser o mesmo também, vamos pôr aqui bonitinho em cima, Garcia explica, o usuário GE, como estava, então beleza, a senha, vai ser essa senha bonitona, 1, 2, 3 aqui, e pronto, está aí, selecionamos o nosso usuário, e a nossa senha, quem fez login lá nos serviços, lá nas contas, e o nosso teclado, mais uma vez, não sei porquê, mas eu acho que agora não pergunte mais, não pergunta mais. Bom, mais uma interrupção do Luciano Editor, quando eu gravei esse vídeo do PopOS, eu também fiz o mesmo dia, para os procedimentos de script, depois para os procedimentos de gravação, gravei os dois no mesmo dia, e depois a gente tem os dois no mesmo dia, e por isso eu confundi o Linux FX, barra Windows FX, com o PopOS, tá? Então quem está rodando o Cinnamon, é o Linux e o Windows FX, né? É um outro vídeo, é um outro disco de Linux, eu não confundi, então ignorem um pouco, quando eu estiver falando, que esse Cinnamon está estranho, que esse Cinnamon está alguma coisa, que eu falei que o Cinnamon estava sendo usado, porque na verdade não é, na verdade o PopOS usa o Gnome, assim como vai tomar parte no vídeo, vocês vão poder perceber, que eu falei sobre o Gnome, Está aparecendo o Gnome, porque é o Gnome, e eu me equivoquei. Para não ter que regravar todo o vídeo, eu vou fazer correção aqui agora, e espero que ela fique salva aí, né? Fazendo a ressalva para todo o vídeo, tá bom? Bom, e é isso aí galera, de sério que eu estava usando o Cinnamon aqui, é mais, bom, parece um pouco diferente do Cinnamon lá do Mint, né? Eu acho um pouco estranho, mas enfim, tá aí, nós temos aqui o Gnome, que é um, cadê? Aqui, fecha. Eu acho que era um editor de texto, se não me engano, mas por que? Não. Gerenciador de Mail? Estranho, pensava que era um editor de texto, mas enfim, nós temos aqui, o que mais? Nosso Office já, aqui obviamente vai ser o LibreOffice, né? Já vem salva a maioria dos Linux, nosso Pop Shop, esse Pop Shop é um repositório de, de, software, então se vocês quiserem algum software, muito provavelmente vai estar aqui já, como o Chrome, o Chrome não tem, outro software que vocês vão encontrar aqui, ao TeamViewer, creio, porque o TeamViewer também não tem repositório, tem que adicionar, mas olha só o que nós já temos aqui, o Steam, né? Como um bom, uma boa distro, opa, fechei sem querer, uma boa distro para, para gamer, ah, estava aqui no cantinho, Pop OS, o Pop Shop, olha, está aqui, não fechei não, isso é, eu achei bem chato essa questão aí, de não ter os botões direito ali, tá? Mas enfim, costumes, tá? Só costume, nós temos aí então, só o que vocês quiserem, o Spotify está aqui, o Steam, deixa eu ver, o Visual Studio Code, o Telegram, o Chromium, são os que eu conheço, o Litro, se não me engano, é para jogar também, é para jogo, creio eu, tá? Não, não me, não me, não tenho certeza aí disso, ah, vamos ver o que tem de sistema, opa, volta, o que tem de sistema aqui, é, algumas coisinhas de sistema mesmo, e também temos aqui, que eu vi no nosso, no nosso caso aqui, o System, então nós temos algumas ferramentas de sistema, para vocês que queiram usar, isso aqui é uma carteira, isso aqui é um utilitário, para particionamento de disco, ah, esse aqui é o particionamento de celldisc, nas celldisc do Gnome, é, mais ou menos isso, e está aí o SO, bonitinho, nosso terminal, para variar, alguns utilitários, escaneiro de documento, blá blá blá, um monte de coisinha, parece um SO legal, vamos olhar as configurações dele agora, ah, ah, bem parecido com ele, com o KDE também, mas bom, creio eu galera, creio eu, tá, que esse firmware aqui, é onde vocês fariam, o gerenciamento dos drivers, de vocês, como eu disse, em máquina virtual, eu não tenho nada aqui, para fazer, né, e aqui, no último, a última opção, é para vocês atualizarem, no PopOS de vocês, obviamente, pode ser feito pelo terminal também, como o PopOS, até onde eu me entendo, ele é, ah tá, subappt, getins, update só, ele é baseado no, no débio, então, nosso apt vai funcionar, aqui com tudo, então, viram aí, upgrade, que também, eu não acho que vai ter nada, para fazer, porque eu baixei a imagem agora, e instalei agora, então, olha, aqui ainda tem, alguma coisinha, nosso terminal funciona, como sempre aí, podemos criar mais abinhas, podemos, e fechar as abas, até que é uma interface bonita, galera, é, o sistema está bem fluido, está bem leve, tá, vocês viram aí, que eu deixei esse, bom, Firefox aberto aqui, no final, é, e está bem fluido aí, está com 4 núcleos, e 4 GB de RAM, em máquina virtual, essa máquina virtual está em um SSD, então, ela está um pouquinho mais rápida assim, e muita coisa que eu vejo aqui, é muito parecido com o Debian, não tem lá, milhões de diferenças não, nossas baixinhas aí, nossa, gençador de arquivos, tudo certinho, como devia ser, um resumo do Pop! OS, infelizmente, aquela parte sobre os drivers, aquela facilidade toda, eu não posso fazer para mostrar para vocês aqui, né, porque, mais uma vez, como estamos em máquina virtual, é, não tem um hardware para fazer nada disso aqui, vai ter um tema meio escuro, meio preto em tudo, né, essa configuração aqui, vai levar para a configuração, vai, alterar plano de fundo, o que seria? Mas, bom, galera, eu vou deixar vocês, então, com essa, esse fim aí do Pop! OS, acho que ficou muito escuro para a máquina virtual aqui, deixa eu ver se eu arrumou outra coisa, é, ficou legalzinho, ah, estava na configuraçãozinha aparência, aí, vou deixar vocês com esse Pop! OS aí, com essa visão final aí, bonitinha, é um sistema que dizem que realmente é muito bom para quem está migrando hoje, embora não pareça com um Windows em nada, porque aqui está usando o Cinnamon e não o KDE da vida, né, por exemplo, o KDE aqui, para quem é usuário de Windows está querendo migrar, vejam bem, deixa eu meninizar para vocês verem melhor, esse aqui é o meu sistema operacional, então, o meu KDE tem um menu aqui embaixo, tá, tem aquela barrinha com relógio, com as coisas aqui no canto, correto? e, bom, isso é o KDE, agora, aqui nós estamos rodando o Cinnamon, é, é um pouco diferente, mas dizem que é um Linux muito fácil para as pessoas usarem, que estão migrando, pelo maior fato de que, existe aquela facilidade, que eu não posso demonstrar aqui para vocês hoje, sobre a questão de firmware, né, que é o que a gente mais pena e sofre aí no Linux, para, vamos dizer, em um nível básico, tá, em um nível básico, de resto, de resto, se parece muito com, basicamente, o meu Debian KDE, essa parte de configuração aqui é muito parecida, tá, obviamente, o Papo S foi baseado no Debian, até onde eu posso dizer, até onde o meu conhecimento chega, posso estar errado mais uma vez, mas eu vou escrever na edição, se eu estou certo ou não, eu tinha visto uma coisinha, ah, sim, nós temos a facilidade aqui também, nessas contas online, eu não sei até qual extensão, ela pode nos facilitar, mas eu ouvi dizer que, sincronização com, com o Google Drive, e etc, é mais facilitado aqui também, no, no, no Popo S, se bem que também não é muito difícil nos outros, é, como todo Linux também, nós temos a nossa loja de repositório, agora essa aqui é bem bonita, graficamente falando, dá até um pouco de inveja, né, porque realmente é bem interessante, e, ah, essa facilidade dita aí, sobre os jogos, né, que o Steam já está ali para instalar, e é só, uma nessa lá e pronto, eu vou fazer o login, etc e tal, desde que, desde que, vocês tenham a placa de vídeo, vocês instalaram, funcionando certinho aí, né, ah, para poder rodar bem os jogos, eu já instalei Steam nesse Debian, que vocês estão vendo aqui, e fica impraticável jogar, porque, não, sem um driver de vídeo, ele funciona muito mal, até mesmo o CSGO, tá, e bom, galerinha, eu já, acho que já falei demais esse final aqui, tentando, é, comentar alguma coisa sobre o SO, enquanto eu vou abrir as coisas, e mostrando para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado do SO, espero que vocês fiquem, é, com vontade de experimentar, e de testar ele aí, ó, está vendo ele é um pouco mais, muito mais familiarizado, para quem não percebeu, não sabe, aqui em cima nós temos o volume, nós temos a Wi-Fi, tá, ligado no cabeado, porque é máquina virtual, mas está aqui o Wi-Fi, a bateria também está aqui, esse aqui é o menuzinho só, viram? É, mais uma dica para vocês, a última, mas eu vou despedir, quem quiser testar o Papo OS, mas não quiser colocar no seu próprio HD, mas quer testar na máquina de verdade mesmo, você vê se não vai ter problemas de drivers, etc e tal, eu vou deixar um vídeo na descrição, sobre como eu fiz a instalação do Linux Mint, para o meu filho no notebook, usando uma pendrive como HD, tá, é, ou seja, vocês vão poder, é, colocar pendrive, vai ter o Papo OS, vai usar, tira a pendrive, o controle fica normal, com o Windows como sempre foi, lembrando, ele está instala no Mint, então a parte de instalação, vocês vão ter que fazer, como o Papo OS, mas a teoria da coisa, caso vocês tenham alguma dificuldade, vai estar de lá também, beleza? É, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, ficou um vídeo meio sem sentido, no final, eu não entendo a mostrar para vocês o SEO, mas, eu queria só dar uma experiência, de mexer, de estar futricando, para vocês verem como é que é, é, espero ter ajudado vocês, e até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, e ative o sinozinho de notificação, não se esqueça de deixar o like, ou o dislike, e se quiser, um comentário, ou sugestão, não se esqueça, de verificar nossas redes sociais, e também, o nosso site, onde temos todos os conteúdos, disponíveis para download, em PDF, e se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis, no library, até a próxima galerinha.